Afinal de contas, Kim Kataguiri, o pessoal fala assim, Ricardo Leite, Ricardo Leite, quando é que nós vamos ter políticos neste Brasil, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, que vão finalmente, de verdade, lutar contra as mordomias e privilégios dos políticos? Quando é que nós vamos ter isso? O Kim Kataguiri tá morando em Brasília, mas parece que é num apartamento que você divide lá com 4, 5 pessoas. Que história é essa, Kim? É isso mesmo, divido lá com mais 3 assessores, abrir mão do auxílio-moradia, do apartamento funcional, de segurança, de motorista, de carro oficial, enfim, da verba de gabinetes, um dos que mais economiza, dos 25 assessores, abrir mão dele de 20 praticamente, enfim, trabalho só com o que precisa, aí o pessoal às vezes fala, ah, mas isso aí é demagogia, isso aí é populismo, porque gasta pouco, mas também não faz nada. Nada disso, ano passado foi um dos deputados que mais aprovou relatórios, né, esse ano, aliás, o primeiro projeto que vai ser votado na Câmara dos Deputados é um relatório meu, que é um marco legal do licenciamento ambiental, que eu trabalhei no ano passado durante 6 meses, promovendo audiências públicas, com o corpo técnico da Câmara, então não tem necessidade de ter tudo isso de assessor, não tem necessidade, vamos lembrar que a gente tá num país pobre, né, às vezes as pessoas se esquecem disso, mas mais da metade da população vive com 400 reais por mês ou menos, né, menos da metade de um salário mínimo, aí você, peraí, você ganha um salário de 30 mil reais, você não consegue pagar sua própria moradia, o seu próprio transporte, sua própria alimentação, você precisa utilizar cotão pra isso, você precisa utilizar dinheiro público pra isso, é uma piada, né, então, mais do que efetivamente o cuidado com o dinheiro público e mostrar que tô combatendo privilégios, porque eu acabei de falar aqui pra você, o absurdo do que você tem hoje no Ministério Público, o absurdo do que você tem hoje no Judiciário, que você chega a ganhar de 3 a 5 salários mínimos por filho adotado, né, também tem bolsa pra isso, também tem bolsa pra você comprar notebook, também tem bolsa pra você comprar livro, também tem um adicional caso você dê aula, então não é que você é juiz e você dá aula e você recebe o salário de juiz mais aquele da universidade que você tá dando, não, é o de juiz, é o da universidade, mais um bônus do poder público porque você tá dando aula, né, sendo que você já tá sendo pago por aquilo, enfim, ó, aponta essa série de absurdos, mas abrindo mão dos meus privilégios pra mostrar, ó, eu tô falando aqui com coerência, eu tô falando aqui, não é só o meu discurso, não, no meu, do poder legislativo, do meu cargo, eu já tô dando o exemplo e já tô combatendo pra que os outros também não tenham, pra que a gente consiga acabar pra todo mundo, mas enquanto a gente não consegue acabar pra todo mundo, vamos cobrar pra que os parlamentares façam isso, né, pra que eles deem um exemplo. Ah, mas isso aí não vai solucionar o problema do gasto público, você não vai, você não consegue sequer construir um hospital, curtir esse dinheiro que você tá economizando, é verdade. Agora, a questão do exemplo é tão importante na política, a questão do símbolo é tão importante quanto a economia real. O exemplo moral é muito importante. Exatamente. O exemplo moral, a questão moral é muito importante. Eu tava conversando tempos atrás, algumas semanas, com o Arthur, mamãe falei, o Arthur Duval, mamãe falei, e também com o Ricardo Melão, ambos deputados estaduais, e eles estavam falando uma coisa muito curiosa, que quando eles chegaram na Assembleia, no ano passado, da Assembleia Legislativa, falaram, não, não quero carro oficial, não quero isso, não quero aquilo, corta aqui, corta lá, não sei o quê, parará, verba de gabinete e tal, diz que os outros deputados começaram a isolá-los. Falaram, é, vamos ver até onde vocês aguentam isso aí. Começaram a isolá-los, começaram a colocá-los de lado. Ah, é, vocês vão começar com isso aí? Então não vai ter isso, então não conte com o meu apoio pra isso e tal. Quer dizer, os próprios deputados, muitas vezes, se incomodam com os que estão querendo dar o bom exemplo. Só que hoje o cenário começou a mudar. Até aqueles que muitas vezes eram contra isso, não se preocupavam com isso, começaram a se preocupar também com essa questão, né, de você cortar privilégios. O Márcio conhece bastante, o Márcio Colombo conhece bastante a Câmara de Santo André, por exemplo. Dias atrás eu fui lá na Câmara e fiquei assustado. Você tem uma sala lá de vereador, um pouquinho maior do que esse estúdio, e o cara tem lá dez assessores, não cabe. Nós estamos em três aqui, né. Então o que acontece? O cara tem lá dez assessores, não cabe lá dentro, cara. E aí a pergunta é, onde é que ficam esses caras? Você entendeu? Quer dizer, você tem um número de assessores que não cabe sequer no próprio gabinete. Precisa combater isso mesmo, viu, Kim? Mas sem dúvida, sem dúvida nenhuma, né. O dinheiro público que está sendo gasto inutilmente, num momento de crise, num momento que a gente precisa economizar. Se a gente exige ajuste fiscal para a população, a gente precisa dar exemplo do ajuste fiscal na própria carne, né. Senão a gente é só hipócrita. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível. Pra você que quiser, é isso aí. Compre um livro que está muito maruxo. O que é isso aí?